Quero escutar do Igor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bem, Carol. Obrigado. Igor, você também já trabalha há algum tempo com casamentos, realizando, filmando os casamentos, né? Como é que é pra ti essa relação que o casamento acaba se tornando o teu trabalho? É, na verdade, já tem um bom tempo que eu trabalho com produção de vídeo e o casamento é um dos viés que a gente produz lá na produtora e com bastante demanda. Até os números que a gente viu aí na matéria do bloco anterior, o crescimento do casamento, né? Assim, eu acho que a parte mais legal, agora que o professor falou, a parte mais dura do negócio, né? A Suzy também pegou a parte mais... A parte legal do meu negócio é eternizar o momento. O que adianta você fazer o casamento, investir, né? Fazer uma festa legal e tu não ter pra quem mostrar, pra quem contar. Ah, então, com a tecnologia de hoje, com a acessibilidade, tá muito fácil hoje se produzir excelentes filmes. A gente tem um trabalho de muita qualidade aqui na cidade, aqui na Serra. Então, a pessoa, ela cria uma necessidade ao ponto de que um investimento na parte do vídeo não representa 10% de todo investimento que se faz num cerimonial. Então, hoje tem minis casamentos, midwittings que estão dizendo, até 80 pessoas. São cerimônias que talvez alguém já teve essa formalidade anterior aí, que já foi casado. Mas nada impede de se fazer uma outra festa em comemoração a um novo rito de passagem com essa pessoa que você tá se escolhendo pra ficar junto. Então, assim, a parte do vídeo, o que é legal de tu ver, a gente começa a criar um laço com o casal antes mesmo de prestar o serviço, porque eles nos procuram. A gente começa a trocar ideias, montar um briefing. A gente começa a participar da rotina do casal. Naquela noite passa tudo tão rápido. Através do vídeo, quando eles chegarem em casa, depois da lua de mel, que eles vão receber o Blu-ray, o DVD em casa, e que vão recurtir esse momento e vão contar aos filhos e tudo mais isso daí. É gratificante. E os casais que a gente vem trabalhando pelas redes sociais, a gente continua mantendo contato e positivo até agora. Graças a Deus tá dando tudo certo. Ai, que bom. Então tá dando certo. Nós casamos por muitos motivos, tá? Querer envelhecer juntos, incluir aquela pessoa na nossa vida, conquistar, construir coisas. Somos, temos a família como um valor muito grande, nós, seres humanos, pelo menos, no que tange, quem quer realmente casar. Queremos ter filhos e, para que isso aconteça, a gente tem que ter uma estrutura familiar. E acho que a gente casa também porque a gente precisa que alguém testemunhe a nossa vida, para que a gente... A nossa vida não passe em branco. Tem alguém que tá olhando, acompanhando. Porque, às vezes, a gente casa, mas não tem filhos. E, com certeza, toda a parte da estética do casamento, a fotografia, o vídeo, ajuda exatamente a eternizar isso.